Então, agora são 5 e 15 da manhã, saí de Nova York dirigindo o veículo à meia-noite, cheguei aqui agora, partindo para a carniceria, vou para a prova bruta de bike aqui no local espetacular, vamos ver se eu não vou fingir né, porque afinal de contas nós viemos no pelo de carro de lá aqui, enquanto todos já estão aí se preparando para a prova, mas como a gente é no pelo, vamos meter a carniceria e aproveitar o local, sem fingimento, Valeu galera, brutalidade máxima, sempre, sem fingir mesmo, não é não Paulinho? Bruto demais!